Duas horas e doze minutos, a conversa agora é sobre coisa boa. Antes de eu chamar os nossos entrevistados, eu faço um convite para você prestar atenção nisso que vai ser mostrado aí pelo Laércio. Aperta o piloto aí, Laércio. O problema do piloto do Laércio. Então, enquanto dá problema lá, deixa eu apresentar aqui quem está aqui mais próximo de mim é o Maurício, empresário do chalé, a casa de espetáculos aqui de Rio Branco. Eu já poderia até dizer que é um espaço tradicional da nossa noite acreana aqui, eu posso dizer? Sim, com certeza, um dos mais tradicionais. 33 anos, né? Muito tradição no estado do Águia. 33 anos. 33 anos, desde o bosque aqui onde era, na Hugo Carneiro. Hoje é um dos balneários mais antigos aí, junto com outros demais aí. Tá certo. Ô Maurício, você deixou o xalão de lado e botou o chalé? Como é que história é essa? Na verdade, foi uma época que teve um contrato, antes do meu pai vir em óbito, com as igrejas, né? E foi rescendido o contrato. Aí hoje, depois de seis anos, a gente fez uma reunião familiar, E decidiu? É, entre os irmãos. E a gente decidimos botar novamente o chalé para gerar emprego, gerar o entretenimento no Acre. E a gente percebeu que... Estava precisando. Que estava precisando, né? Tá certo. Ó, e ali o Eduardo. O Eduardo, Eduardo Safadão, que é o cantor, não é isso, Eduardo? É, o Safadão é mais ou menos, né? É mais ou menos. É, o público que colocou. Então, a gente aceita com todo carinho do mundo. A gente trabalha lá no chalé já tem muito tempo, né? Inclusive, já da época do Zezinho, pai do Maurício também, a gente já trabalhava lá. E aí, quando voltou agora, a gente está trabalhando juntos. E aí, viemos falar um pouquinho do show de domingo aí para... Pois é. Então, o Eduardo, deixa eu... Agora sim, eu acho que agora vai dar para apertar o biloto, certo? Vamos ver a respeito desse show que o Eduardo falou. Vamos saber exatamente o que eu acho que o VT fala com muito mais competência do que eu. Aperta aí. Domingo 24 de outubro, no Complexo Chalé. Eu tô gostando de uma prostituta. Lamba saia. Ela é linda. Um dos melhores shows do Brasil. E ainda, trio Furacão e Eduardo Safadão. Ingressos antecipados, Casa da Sogra e Complexo Chalé. Baile do Cafajeste. Domingo 24 de outubro, no Complexo Chalé. É, Eduardo, te colocaram uma responsabilidade danada no nome aí, hein? É, mas é assim mesmo. É por causa do cabelo grande. O Wesley tinha o cabelo grande, agora não tem mais. A gente é até aceita normal. O que que tem, vai ter de especial no baile do Cafajeste, além dos Cafajestes, né? Então, eu fiz questão de vir pessoalmente hoje aqui. Na verdade, é uma das primeiras vezes. Eu sou parceiro da TV Gazeta há muitos anos, né? E todas as vezes, nos eventos que a gente traz, nos shows que a gente traz, sempre, eu boto os cantores pra vir aqui, eu ficava nos bastidores. Mas dessa vez, eu fiz questão de vir aqui pra falar pra vocês que Lambaçaia é um dos maiores shows do Brasil. Hoje, a gente montou uma estrutura maravilhosa pra receber todos vocês, nesse domingo, com um show aonde Lambaçaia vem com a estrutura de 24 pessoas, todas as suas dançarinas, uma estrutura que vale a pena você ir lá. Como é que é o nome, Maurício, por favor? Lambaçaia? Lambaçaia. Lambaçaia, é uma banda baiana, onde faz sucesso em todo o Brasil. Onde ela vai trazer toda a sua estrutura de LED. Esses efeitos que você vê no DVD, você que ainda não conhece, pode ir no YouTube, coloca Lambaçaia lá, vocês vão ver todos esses efeitos que tem, vai vir pro Acre. É uma releitura da lambada, né? Sim, ela é um tipo de, uma lambada caribenha ali, mexicana, que é um novo ritmo. Ritmo latino, né? Que eles invadiram o Brasil, né? E aí ele pegou um pouco dessa febre do funk, encaixou. É brasileiro, você sabe brasileiro se vire todos eles. Especialista em mistura, né? Mas é um ritmo muito gostoso. Eu já assisti o show, e vou falar uma coisa pra vocês, o show do Lambaçaia vai ser, se duvidar, o melhor show que o Chalé já trouxe, e olha que já trouxe vários shows. Alguns, muito bons, né? Quem conhece a história do Chalé sabe muito bem disso. O Lambaçaia, você teve esse cuidado de vir aqui e dar, e fazer esse convite. O que que ele, de onde que é essa banda? É da Bahia? É da Bahia. É assim, hoje, pelo momento que o entretenimento no Acre tá passando, que é a volta de uma pandemia, né? Onde todos os donos de bares, restaurantes, sabe? Muitas das pessoas, hoje, elas estão saindo de casa. A gente escolheu com muito carinho essa banda, porque é um show muito bom. É um show a nível de sudeste, centro-oeste, porque assim, vem muitos shows. Só que a estrutura que tá sendo montada é feita especiais. Então, assim, é uma questão que eu convido você pra estar lá domingo, pra você ver de perto. Vai valer a pena. Eu quero que você, porque um dos aspectos que as pessoas sempre perguntam, quando tem um grande evento assim, questão da segurança, os carros, como é que vocês estão tendo esse cuidado pra quem for lá não ter problemas, né? Às vezes a pessoa fica tendo tipo de problemas com roubar um carro, destruíram o carro, ou então brigas. O que que vocês se prepararam, se planejaram pra oferecer? O chalé, ele é muito grande, né? O chalé é uma estrutura complexa, na verdade. A gente tem estudos de estacionamento. E assim, não é um show de 5, 6 horas, é o dia todinho de eventos. A partir das 10 da manhã a gente abre o portão, você pode ir com a sua família pra almoçar, você pode ir pra ir tomar aquele banho de açude, aonde às 12 horas o som a vir já começa no ambiente 1, que é debaixo daquela árvore maravilhosa, pra quem conhece. A gente tem uma árvore... O nosso complexo balneário, ele é muito floresta, é muito natureza. O chalé, pra quem conhece... Vocês aproveitaram a natureza, o que tem de natural lá. O nosso maior galpão lá é debaixo de uma árvore, que é excelente, todos vocês, muita gente conhece, né? Então assim, quando der meio-dia já tá o João Paulo lá fazendo um somzinho no ambiente 1. Quando der às 15 horas vai entrar o trio Furacão do Forró, que é uma banda excepcional, uma das melhores aqui de Rio Branco. E quando der às 17 horas entra o Edu fazendo aquele show que todo mundo conhece. Todo mundo já conhece. E às 19 horas o lambaçá. Então assim, é um período muito grande pra você ir, pra não ter garrafamento, né? Porque se os shows, assim, quando der noturno é muito pouco tempo, né? Então assim, a gente montou uma superestrutura, cerveja gelada, três bares pra atender vocês, toda a parte de segurança bem armada, tudo certinho. Sem contar também que esse tempo que tem prolongado, que as pessoas irem se adaptando ao local, como é um local muito grande, muito aberto, você pode escolher o lugar, eu quero ficar mais atrás, eu vou ficar aqui, né? Um espaço mais aberto, eu quero ficar ali no cantinho, eu quero ficar ali porque vai ficar perto do bar, eu quero ficar mais próximo do estacionamento ali, distante, assistindo. Tem muito espaço. Então, isso é uma preocupação de quando a gente foi abrir o chalé, né? E é um diferencial, né, Eduardo? Porque você tem espaço, é a céu aberto, né? O espaço lá, tem um espaço fechado pro show, mas em compensação tem um espaço quase do mesmo tamanho pra trás, que é aberto e você enxerga o show normal também. Você não precisa estar lá, né? Eduardo, eu vou pedir licença a você, eu sei que você é o patrão, mas ele é o artista, eu queria que o artista fizesse o convite. Então, reforce aí o dia, os horários, pra que as pessoas possam isso, os ingressos, tem ingresso, como é que vai funcionar? Não, é o seguinte, o que eu posso falar como músico, e aí a gente usa isso como um pouco de currículo pra falar, né? O show do Lambaçal é um show espetacular. Eu tenho falado isso nas minhas redes sociais também, quem segue lá tem visto. O Lambaçal, eu já assisti, é um show que vale a pena, é um show divertido, é um show dançante, né? E com uma estrutura que eles estão vindo no ônibus, com 24 pessoas na produção, com os dançarinos, com o telão, com todo iluminado. Então vai ser um show muito bem preparado pra receber o pessoal domingo agora, dia 24, né? O telefone ali pra informação, o 9-9238-2937. Isso, esse é o telefone então pra tirar qualquer dúvida. Então vai ser domingo agora, a partir das 10 horas da manhã, é isso? O chalé abre as portas às 10 da manhã, né? Quem já tem costume de ir no chalé, sabe que o almoço do chalé também é um convite. E você que não comprou o seu ingresso, Casa da Sogra ou lá no chalé bar, viu? Ainda tem ingresso no primeiro lote antecipado, você pode correr lá na Casa da Sogra ou nesse contato que foi colocado aí. E espero vocês nesse domingo, um mega evento lá no chalé bar. Perfeito, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Boa sorte, espero que o público do Acre goste dessa proposta que vocês estão apresentando, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Boa sorte, muito obrigado pela presença de vocês.